Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar minha rotina da noite Eu vou começar ela, seis e meia agora, porque pretendo dormir um pouco mais cedo Eu sou uma pessoa totalmente noturna, mas estou tentando mudar isto Quero acordar cedo amanhã, não sei que horas, mas pretendo acordar um pouco mais cedo que sete Então hoje planejei, né, pra eu dormir um pouquinho mais cedo Então se você está vendo esse vídeo, é um sinal pra você adiantar uma hora na sua rotina No dia de hoje vou até fazer exercício, tá bom? Não sei se vou fazer exercício ou se eu for andar de bicicleta, mas se eu for andar de bicicleta eu não vou fazer não Mãe, vamos de bicicleta, pelo amor de Deus, eu sou preguiçosa E aí eu vou gravar aqui pra vocês e mostrar tudo dito Tá muito frio, tô até com luz de frio, tá vendo? E acho que eu vou tirar agora, vou colocar uma roupa de academia Pra eu fazer uma dessas duas coisas que eu acabei de falar E é isto, mas antes eu só vou guardar meu material porque eu tava fazendo coisa de escola Aí eu vou dar uma arrumadinha aqui, né, pra eu continuar mais tarde E é isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui Muito obrigada pelos 6 mil inscritos E também me segue lá no meu Instagram, que é arroba.vianac Lá eu também posto vários conteúdinhos assim de rotina, eu sei que vocês gostam muito Let's go! Tchau! 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 Quando eu postei no meu Instagram uma foto do notebook assim, me perguntaram como que eu pesquisei Mas foi isso daqui, ó Se vocês quiserem, está aqui, é bem legal, ele fica mudando de cores, eu acho muito lindo E eu não sou muito experta no assunto, então eu recomendo vocês a pesquisarem Mas até onde eu sei, são basicamente energia, sabe? Essas luzes ajudam na sincronização das ondas de energia e pensamento pra que eles estejam na mesma intensidade Mas é isto E é isso, agora eu vou trocar de roupa, tirar essa blusa de frio E já deixo meu quarto arrumadinho, né? A bancada também está organizadinha Então let's go! Gente, a roupa ficou assim, mas eu não gostei desse short Então eu vou trocar pra esse daqui que eu peguei Que ele é todo pretinho, eu acho que eu vou combinar mais com esse top Pronto Bem melhor esse short E agora eu vou comer E aí, esqueci de falar, mas eu vou pegar uma meia porque meu tênis fica lá embaixo Aí, eu já vou pegar uma meia, né? Porque eu tô com essa daqui E essa daqui eu fico andando pela casa, né? Então eu não vou usar ela pro tênis, aí eu vou pegar uma outra Um pão de queijo com café com leite Na verdade, leite em pó, gente Prova em café com leite em pó É a melhor coisa do mundo E agora eu vou comer antes de fazer alguma coisa de exercício Cheguei na minha casa, demorei 21 horas E já adquiri a minha água pra não morrer de sede Beba água A gente, antigamente tomava um banho Coloquei blusas de frio porque tá muito frio E uma leg, meia de gato Leg de onça E moletom preto E vou comer alguma coisa agora Porque eu tô morrendo de fome Não sei se vou jantar, mas comer alguma coisinha pra matar a fome E aí Amém. Amém. Cheguei no meu quarto e eu não sei se eu comentei, mas é crepioca. Aí é só você colocar tapioca, ovo e queijo, que fica isso daqui e fica muito bom, gente, eu juro. Eu amo. Sempre quando, tipo, eu não sei o que eu como, eu como isso. E eu já sentei aqui e agora eu vou ver vídeos no YouTube. Tchau. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.